Fala galera, mais um vídeo do canal, entrar já me encomendo, me encomenda e vou levar de volta. Tem uma vez que eu vou dar uma passada em casa. Tem uma vez que eu vou dar uma passada em casa. Tem uma vez que eu vou dar uma passada em casa. Dê seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, é muito importante para ajudar. É muito bom. E aí 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 Olha a escola, tá pegando Nobre motorista Tô pensando em comprar na Gopró Raios 5 Estou morrendo ela E aí O 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